Para o pessoal ver aqui os fios, fiação queimada, é um barraco, né? Aqui era um barraco, um barraco simples, mas sim algumas coisas aqui na parte interna. Ontem a gente saiu aqui abaixo de umas 5 horas da tarde, aí ficou tudo ok aqui. Quando foi de hoje de manhã, a gente viu esse tipo de coisa assim, ó. Queimou tudo. Queimou tudo, até os animais, tudo, panela. Olha o jeito desse panela, panela de pressão, tudo. Até o cachorro que tem que vir também. Rede Independente, TV Chapada, hoje está aqui no assentamento Sonho Meu, ao lado do IFBA. E vamos conversar com o líder do assentamento, Everton Santos. Falar com ele aqui a respeito desse incidente de ontem para cá aqui no assentamento, Everton. Tudo bem, Everton? Tudo bem, Regis. Regis, nessa manhã de segunda-feira, quando eu acordei que eu peguei o telefone, tinha várias ligações, tinha várias mensagens no meu celular, né? Dos ocupantes que estão aqui residindo nessa área, né? Dizendo que, ligando para mim, mandando mensagem para mim vir socorrer eles, né? Que tinha um elemento que vive aqui dentro, usando droga, né? E a gente já vem tentando levar esse rapaz da melhor maneira há muito tempo para ver se a gente, para ver se ele conseguia também colaborar com a gente, né? Mas ele chegou e colocou fogo aqui, como vocês mesmos vão ver aqui, ó. Aqui moravam famílias aqui nesse barraco aqui, né? Porque não tem condições de construir. E aí se ocuparam aqui através de um barraco de lona até arrumar condições de construir. Ali também, ali, ó, como vocês verem ali, ele saiu colocando fogo aí em quase todos os barracos aqui do assentamento Sonho Meu, né? E aí, a gente indo para a delegacia da queixa dele, eu recebi uma ligação informando que ele estava aqui novamente, né? Ameaçando o povo. Eu deixei o pessoal lá que estava lá para prestar o boletim de ocorrência e vim com os homens para aqui. Quando eu vim com os homens para aqui, ele saiu correndo e disse, espere aí, espere aí que vocês vão ver. Aí correu, e o pessoal correu atrás dele, conseguimos pegar ele, a viatura veio de encontro com a gente e encaminhou ele para a delegacia civil. Mas o porquê, Bertão? Tudo tem um porquê. Ele se chateou com alguma coisa, ele já estava aqui há algum tempo, houve algum descontentamento dele com alguém aqui do assentamento? Para ele ter essa atitude revoltada? Não, muito pelo contrário. Desde o início que ele chegou aqui dentro aqui, né? Ele se ocupou de um lote e pegou materiais do povo, né? Das mães de famílias e colocou no lote dele dizendo que ele ia pegar e quem quisesse que fosse lá tirar. Eu, como líder do assentamento, vim e conversei com ele, né? Mas ele continuou novamente, né? Até os moradores aqui, sempre ajeitando ele, ele passou mal aqui uma vez aqui. A própria moça em que ele colocou fogo no barraco dela, pegou ele, botou na moto, levou para a UPA, levou para o hospital e cuidou dele, né? Mas você sabe que a pessoa que tem espírito de porco, ela nunca deixa de tirar a paz das pessoas. É, Verton, a gente está acompanhando aqui o dilema de vocês desde o início. Já tem um ano e cinco, seis meses que vocês estão aqui no assentamento. Quando a gente fala a vocês, a gente percebe aqui a presença de famílias, de crianças, de idosos e animais. Inclusive aqui nesse incêndio, nesse barraco aqui, morreram animais aqui, morreu cachorro queimado. Ele tocou fogo, não quis nem saber o que estava dentro do barraco. Esse freezer aqui do rapaz aqui estava funcionando, o rapaz trouxe para aqui, né? Funcionando, o rapaz teve a perca do freezer aí, perca de alimentos, perca de panelas, né? E até mesmo a fiação aqui também, pegou fogo. A gente correu, desligou o contador e cortou o fio aqui para não expandir o fogo por todas as áreas da energia. Tudo isso foi ontem à noite? Tudo isso foi ontem à noite. Quantas pessoas estão assentadas hoje aqui, Everton? Moradores aqui hoje, tem na faixa dos 15 moradores hoje aqui já assentados aqui. E já mexendo também na questão da legalização, que a gente sabe que a partir do momento que vocês ocuparam aqui, houve a questão da ilegalidade. Por quê? Porque era um terreno da prefeitura. Como é que está a conversa entre você, que é o líder do assentamento, com o pessoal da prefeitura, para que seja legalizado esse terreno aqui, para que as pessoas possam definitivamente residirem aqui, Everton? Então, como você mesmo falou, né, que está acompanhando aqui o assentamento aqui desde o início com a gente, né? E a gente aqui do loteamento agradece bastante a vocês, que sempre que a gente pede o acompanhamento de vocês, e vocês estão aqui presentes com a gente, não está tendo mais nem um diálogo, né, entre a prefeitura. Até por conta que vocês mesmo sabem que no momento em que eu fui tentar o diálogo com o prefeito, o prefeito chamou a viatura para me abordar e me encaminhar até a delegacia. Então, está no Ministério Público e a gente está esperando a decisão do Ministério Público para ver o que vai acontecer. Everton, a gente agradece a sua participação aqui na Rede Independente, TV Chapada, CNB News, Irecê. Agora, os nossos meios de comunicação estão aqui à disposição de vocês. Aqui a qualquer momento vocês precisarem de alguma explanação. Muito obrigado, Régis. Muito obrigado aí à imprensa local da cidade de Irecê, né, que sempre esteve junto com a gente, trazendo a clareza do loteamento. E a gente agradece a todos vocês. Obrigado, Everton Santos. Eu sou radialista e jornalista Régis Alói, diretamente para a Rede Independente, TV Chapada, Irecê Agora, CNB News, os nossos meios de comunicação direto do Instagram, site e blogs.